Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão? É, meu povo, a temporada de 2024, graças a Deus, tá acabando pro Atlético. Acho que dá pra dizer que foi muito longe do que a gente esperava de uma temporada pro Curacão, ainda de uma temporada que marcava o centenário do clube, mas é aquilo, né? Notícia ruim também chega ao fim, temporada ruim também chega ao fim, e a gente já tá mirando 2025 com uma expectativa baixa, mas também com uma expectativa de ver um Atlético se saindo bem sucedido depois de um ano tão ruim em 2024. E pra isso a gente já tá pensando na montagem do elenco, já estamos pensando em alguns possíveis reforços, a gente já tem algumas questões chegando pra um acordo relevante, né? Que é o acordo do Luiz Fernando, um jogador que chega pra contribuir com certeza pro elenco do Atlético pra próxima temporada. E eu acho que a gente leva dois reforços pra próxima temporada que já estavam no clube e a reta final de temporada. Possibilitou que eles entrassem em campo e que o Atlético botasse ele pra jogar naturalmente, acho que o Lúcio tem a responsabilidade da entrada desses nomes e eu acho que vão ser peças importantíssimas pro Atlético na próxima temporada. Eu acho que o debate acaba sendo esse, né? São peças circunstanciais ou são peças que a gente pode levar pro ano que vem? Eu já dei minha opinião aqui, acho que são peças confiáveis pra gente levar pra próxima temporada, mas do que isso, são peças que nos permitem estilos de jogos diferentes pra que a gente possa competir não só em um jogo reativo que a gente tá vendo nessa reta final de temporada, mas num jogo em muitos momentos com bloco mais alto, ocupando mais espaço no campo de ataque, tendo mais a bola e acho que Beleza e Filipinho são peças que nos permitem isso, beleza? Eu vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal, vou falar sobre esses dois jovens do Atlético, começando com o Beleza que pra mim é uma grata surpresa e assim, eu não vou falar o mesmo que eu falei em todos os vídeos sobre o Beleza até agora, que eu já imaginava desde o Campeonato Estadual, porque o que o Beleza vem apresentando hoje já ultrapassou qualquer tipo de expectativa que eu tinha em relação a esse jogador. A partida contra o Fluminense é mais uma partida em um alto nível onde basicamente o Beleza não erra, se você for parar pra pensar, é um gol do Fluminense que acontece pelo outro lado, então assim, o Beleza quase que intransponível, tanto pelo alto, tanto por baixo, veloz, e mostra que o Atlético tem um projeto de zagueiro muito interessante. Não vou falar que é o zagueiro dos sonhos, porque eu acho que é natural que a gente ainda precise ter uma nota de corte maior pra avaliar o Beleza, mas até agora, é difícil você perceber um defeito no Beleza. As participações do Beleza são participações que costumam ser muito certas, acho que talvez se a gente pudesse pontuar algo que o Beleza pode melhorar, era o quesito da saída de bola, ter um pouquinho mais bola longa, e eu acho que isso é natural, o jogador ele vai adquirindo, vai entendendo como dialogar melhor com seus companheiros, mas tirando isso, eu acho que o jogador que vem numa reta final impressionante. E a gente vai entender daqui a pouco, fazendo uma dupla muito melhor com o Thiago Helena do que o Kaique fazia, do que o Gamarra fazia. As características do Beleza encaixam muito mais com as características do Thiago, um zagueiro de mais movimentação, que defende profundidade, mais móvel. Não um zagueiro pesadão, a gente teve uma zaga muito pesada ao longo do ano. A gente teve uma zaga de pouca mobilidade ao longo do ano. Aí você vai pro outro personagem que é o Filipinho, que tá também me surpreendendo, me surpreendendo muito. Eu tinha um ponto de interrogação muito grande de como seria um Filipinho a partir do momento que ele tivesse que jogar com bola. Filipinho sem bola sempre pareceu extremamente diferenciado. Sempre se mostrou com uma qualidade absurda. Mas a partir do momento que a gente tem um jogo sem bola, puta, com bola, ficava um ponto de interrogação. Será que ele pode nos ajudar? E o Filipinho ali tá se mostrando absurdo nos duelos vencidos, na capacidade de recuperar a bola pro Atlético. Um jogador com muita capacidade de, por ganhar o duelo, acelerar o jogo, ganhar o duelo, acelerar o jogo, ganhar o duelo, acelerar o jogo. Mas o jogador que vem mostrando chegada à frente. É cada vez mais comum a gente ver o Filipinho ultrapassando o limite ali do meio campo pra ser um jogador a mais nesse processo de construção do Atlético quando o Atlético se aproxima do último terço. Um jogador que vem mostrando muita capacidade de drible, de sustentação de bola e de passe pra tirar o time da pressão pro Atlético conseguir sair em transição mais rápido. Então assim, um volante que joga, não deixa de jogar, de pegada, e que faz com que o Atlético tenha um setor defensivo mais protegido em uma entrada da área que foi muito vulnerável ao longo de todo o ano. Uma entrada da área que foi muito desprotegida ao longo de todo o ano. Se você for parar pra pensar em quantos momentos a gente falava Eric e Fernandinho não dão conta de proteger a entrada da área do Atlético. E o Filipinho acho que transforma aquele setor num setor mais seguro. E assim, como eu falei, a gente vem jogando numa estratégia de um bloco baixo que é natural que proteja mais os defensores. Se você for parar pra pensar, quando a gente jogou em bloco baixo em 2020, a gente teve Thiago Heleno e Pedro Henrique como uma das melhores defesas do campeonato brasileiro. Então o zagueiro ele fica mais protegido, o volante fica mais protegido. Só que eu acho que a entrada desses dois nomes faz com que, a partir do momento que na próxima temporada a gente queira jogar mais futebol, a gente tenha um bloco mais alto, a gente pense em subir as linhas, vão ser dois jogadores que vão proteger a gente mais. Eu já vinha falando com vocês. O Filipinho, pela capacidade de mobilidade, pela capacidade de preenchimento de espaço, pela capacidade de estar sempre duelando pra recuperar essa bola o mais rápido possível pro Atlético, é um cara que controla muito bem as transições do time adversário. O time adversário ele vem correndo, o Filipinho tem esse fôlego pra correr, roubar a bola, chegar na frente, atrapalhar a transição. E eu acho que isso tem muito mérito. Ainda mais de um jogador que tende a, pelo menos em algum momento da próxima temporada, é jogar ao lado do Fernandinho. Além de proteger mais essa entrada da área, protege mais esse processo de transição, que faz com que o Atlético ataque de forma mais confortável, porque sabe que a partir do momento que perde a bola, tem alguém pra correr pra trás e fazer esse desarme, mesmo cenário do Beleza. A gente viu um Lucas Beleza sendo um jogador meio que descartado ao longo do ano, mas o jogador que chega na zaga do Atlético se adapta muito melhor ao Thiago, porque o Thiago é um zagueiro mais físico, o Thiago é um zagueiro mais de proteção de área, o Thiago é um zagueiro mais de imposição física. E o Beleza é o contrário, é um zagueiro mais leve, é um zagueiro de corrida pra trás, é um zagueiro de recuperação, é um zagueiro de proteção, de profundidade. Então, mesma situação, perdeu a bola, a gente vai ter alguém pra, pô, evitar que as transições dos adversários sejam tão bem sucedidas. Então, no final das contas, Beleza e Filipinho, eles têm até uma história parecida de jogadores que não tiveram chance ao longo da temporada e que chegam num momento decisivo da temporada, nos ajudam bastante, mas prometem mais, né? Eu acho que tem isso dessa zaga do Atlético. É uma defesa que promete mais pra temporada que vem. Então, assim, eu tô fechadão com os dois, cara. Eu tô fechadão com os dois. Acho que pra 2025, o Filipinho eu já considero o titular absoluto. O Beleza, eu acho que depende muito do mercado que a gente pode fazer e que a gente pretende fazer e que a gente vai fazer. O mercado que o Atlético tende a fazer, eu acho que tende a mudar mais a defesa no sentido de zaga do que o meio campo ali, no sentido de volância. Óbvio, a gente deve perder o Eric, vamos ver quem chega, mas eu acho que o Filipinho, ele vira a temporada como titular absoluto. O Beleza ainda não. Apesar de estar extremamente compatível pelo nível dos dois, obviamente, cada um na sua determinada posição. Valeu, pessoal? Tamo junto, Alias!